E aí pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês, vou resolver algumas questões de concurso, tá? Na verdade é o concurso público Prefeitura de Santa Luzia, edital número 1 de 2008, para o cargo 513, engenheiro agrimensor. Essa prova está disponível no site da IBGP e também no PCIConcurso.com. IBGP foi o instituto que elaborou as questões, tá? Então, o que que acontece? Olha só, a primeira questão aqui que eu vou trabalhar com vocês é a questão 26, olha só. Ela fala o seguinte, em um levantamento topográfico por caminhamento, tá? Partiu-se do ponto A para B com azimuth igual a 340 graus, 15 minutos e 20 segundos. A partir do ponto B, mediu-se para C um ângulo horário de 205 graus, 40 minutos e 50 segundos. O que que ele quer? Ele quer o azimuth de B para C e o rumo de B para C. Então, olha só, aproveitando a folhinha aqui, eu tenho aqui, olha só, aqui a direção do norte, aqui B, tá? Eu tenho o azimuth de A para B, azimuth de A para B, ele vale 340 graus, 15 minutos e 20 segundos. E o ângulo horizontal horário de A, B, C, ele vale 205 graus, tá? Então, vou colocar aqui, olha só, 200, para cá seria 270, então 205 graus, vai. 205 graus, 40 minutos e 50 segundos. Então, aqui, olha só, eu teria a representação do norte, olha só, norte, tá? Então, aqui, C. Esse norte pode ser magnético, verdadeiro, até porque ele não foi falado, então, qualquer um. Então, o que que acontece, olha só, a equação, né, que a gente viu para cálculo de azimuth é o que? Azimuth de um alinhamento IJK é igual a azimuth do alinhamento IJ mais o que? O alfa IJK, IJK, né, mais análise. Essa análise seria o que? Se essa soma for menor que 180, você soma 180. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540, subtrai 180 graus. Se essa soma for maior que 540 graus, subtrai 540 graus. Então, olha só. Então, azimuth JK, ou seja, azimuth de BC vai ser igual a azimuth do alinhamento anterior, AB, mais o que? Alfa ABC, mais análise. Então, o que que você tem que fazer? Azimuth de B para C é igual, azimuth de A para B, 340 graus, 15 minutos e 20 segundos, mais ângulo horário, alfa ABC, estação B, ré em A, avante em C, 205 graus, 40 minutos e 50 segundos. Olha só, aqui já dá 540, olha só, eu passo de 540. Então, eu tenho que começar a somar 540, subtrai 540 graus. Então, azimuth de B para C vai ser igual, Fazendo as contas, eu tenho 340 graus, 15 minutos e 20 segundos, mais 205 graus, 40 minutos e 50 segundos. Então, deu 545 graus, 56 minutos e 10 segundos, menos 540 graus, 5 graus, 56 minutos e 10 segundos. Se tiver dificuldade, depois eu posso fazer um videozinho como que faz a soma e subtração de valor em grau, minuto e segundo. Sabendo que 60 segundos tem 1 minuto e 60 minutos tem 1 grau. Então, olha só, o azimuth de B para C, ele vale 5 graus, 56 minutos e 10 segundos, que é o azimuth, olha só, de B para C. Veja bem, esse azimuth aqui, ele está no primeiro quadrante, porque o azimuth é o ângulo que o alinhamento forma, com a direção do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Se eu pegar aqui, olha só, traçar aqui, aqui fica norte, sul, este, ou leste, ou oeste. Vou colocar aqui, olha. O que eu faço, gente, olha só. O rum, ele precisa ter o quadrante. Se o azimuth de B para C vale 5 graus, 56 minutos e 10 segundos, o rumo no primeiro quadrante, olha só, rumo no primeiro quadrante, é igual ao azimuth. Então, o rumo de B para C vai ser igual a 5 graus, 56 minutos e 10 segundos, o que? N está nesse quadrante, N é. O rumo é o valor angular, o menor valor angular formado entre a direção norte ou sul, né? Varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Então, este aqui seria o rumo, olha só. Rumo de B para C. Então, o que eu tenho que colocar? Tenho que colocar N, E. Ou, você coloca o seguinte, ou N, 5 graus, 56 minutos e 10 segundos, E. Então, está aqui o azimuth de B para C e o rumo de B para C. Graficamente, vamos ver se tem essa opção, olha. O azimuth, 56 graus, 10 minutos e 10 segundos, olha. Mas tem aqui também, olha. Aqui já pode descartar, olha. Não é? Não é. Agora vamos ver o seguinte, olha. 56, 55 graus, 56 minutos e 10 segundos. Tem NO e NL. NL. Então, resposta correta. Opa, desculpa. Resposta correta. Letra D. O azimuth, 5 graus, 56 minutos e 10 segundos. E o rumo, 5 graus, 56 minutos e 10 segundos. NL. Então, não esqueça do quadrante. Graficamente, como ficaria, olha só. Se eu prolongar esse alinhamento aqui, eu tenho que este ângulo daqui, é o azimuth de A para B. Então, se eu fizer, olha só, vem até aqui. Esse valor angular aqui, menos 360, me dá esse daqui, o quê? Negativo. Se eu fizer, olha só, então 360, menos 180, então 360, mais 180, 540. Né? Então, esse negativo aqui, mais esse daqui, sobra esse valor daqui, olha só. Eu já postei um vídeo também, mostrando como que a gente chega à equação do azimuth. Gente, essa equação aqui é a partir da análise geométrica. Então, deem uma olhada. Passando aqui para a próxima questão, olha só. Na questão 27. Questão 27, eu tenho o seguinte. Em um levantamento topográfico de uma poligonal topográfica fechada, realizada com o uso de uma estação total, foram medidas os seguintes ângulos externos dos vértices. Ó, ângulo externo e poligonal fechada. Tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Então, olha só. Somatório dos alfas externos tem que ser igual a quanto? Olha só. 180 graus que multiplica N ângulo externo. É, então mais 2. Se fosse interno, menos 2. Então, somatório dos ângulos dos alfas externos tem que ser igual... Fica o quê? Olha só. 4 vértices. Então, 4 lados. 4 mais 2, 6, vezes 180, 1080 graus. Então, 1080 graus. Tá? Então, se eu somar isso daqui, dá quanto? Olha só. 287 graus, 13 minutos, 39 segundos, mais 244. 214 graus, 51 minutos, 41 segundos, mais 295 graus, 24 minutos, 9 segundos, mais 282 graus, 30 minutos, 35 segundos. Tá? Então, dá o quê? Olha só. Somatório dos alfas e medidas vai ser igual a 1080 graus, 0 minuto e 4 segundos. Então, olha só. Eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior que o erro angular, olha só. O erro angular, ele pode ser igual a quê? Olha só. O erro angular vai ser igual somatório dos alfas e medidas menos somatório do alfa e geométrico. Então, isso aqui deu igual a 1080 graus, 0 minuto e 4 segundos, menos 1080 graus. Então, isso aqui dá um erro de 0 grau, 0 minuto e 4 segundos. Olha só. Foi um erro para mais. Então, na correção do erro angular, também já mostrei para vocês, vai ser o quê? Menos o erro angular dividido por 4, porque são 4 vértices, então, por 4, né? Então, isso aqui dá menos 0 grau, 0 minuto e 4 segundos, dividido por 4. Então, daria menos 0 grau, 0 minuto e 1 segundo por vértice. Então, teria que fazer o quê? Teria que retirar 1 segundo por vértice, por ângulo. Então, olha só. Para se obter um correto fechamento, será necessário somar 2 segundos a cada vértice? Não. Somar 4 segundos a cada vértice? Não. Subtrair 2 segundos a cada vértice? Não. Subtrair 4 segundos a cada vértice? Também não. Ou seja, não tem a resposta. A resposta correta seria subtrair 1 segundo de cada vértice, tá? Então, essa questão não tem resposta. Então, a resposta correta seria subtrair, né? Resposta, olha só, correta. Subtrair. O quê? 1 segundo de cada vértice. Ok? Próxima questão. Observe as coordenadas planas dos pontos a seguir. Então, tem 1.1, 1.2, x e y. A distância entre os pontos P1 e P2 é igual... Então, olha só. Para calcular a distância entre dois pontos, a distância, olha só, horizontal de P1 para P2 vai ser igual a o quê? Olha só. Raiz quadrado de quê? X de P2 menos x de P1 ao quadrado mais y de P2, desculpa, menos y de P1 ao quadrado. Então, a distância horizontal de P1 ao quadrado mais y de P2, 3 menos y de P1, 12 ao quadrado. Então, a distância horizontal de P1 e P2 vai ser igual a o quê? 18 menos 6 dá 12 ao quadrado, 144, né? 144 mais o quê? 9, tá? É... 9 ao quadrado, 81, né? 3 menos 12 menos 9 ao quadrado, 81. Então, isso aqui vai ser igual a o quê? Raiz o quê? Mais 144 dá 225, que dá igual a 15, tá? 15 metros. Então, a distância entre os pontos P1 e P2 é igual a 15 metros, né? Letra B, tá? Próxima questão. A próxima questão tá do nivelamento do trigonométrico. Você pode usar uma geometria bem tranquila. Vamos lá. Vamos lá. Para a determinação da altura de um prédio, instalou-se uma estação total a uma distância de 40 metros desse prédio. Distância horizontal. Distância horizontal. Em um ponto de altitude ortométrica igual a 800 metros. Então, a altitude aqui... Vou colocar aqui, ó. Em relação a uma superfície de referência. Superfície de referência, no caso verdadeira, que é a altitude ortométrica, eu tenho a altitude aqui de 800 metros. Tá? Eu chamo aqui... Um ponto A, tá? E, olha só, mediu-se um ângulo de inclinação, ângulo vertical de altura, tá? O alfa, o alfa positivo, porque a visada é ascendente. Até o topo desse prédio, a visada é ascendente. Sabe-se que a altura da instalação do aparelho é igual a 1,40. Então, vou colocar aqui o aparelho aqui, olha só. 1,4, tá? A altura da estação total. Sabe-se que a altura da instalação do aparelho é 1,4 metros. E a altitude ortométrica da base do prédio, 794, ou seja, está abaixo do ponto A. Vou colocar aqui, olha, na verdade o B, o prédio, tá? Vou colocar aqui o prédio, a altitude do prédio, a altitude de 8 metros, 794 metros, tá? O que que acontece, olha só. Daqui, eu visei aqui, olha só, vou pegar, prolongar, eu fiz a pontaria do topo do prédio. Esse topo do prédio aqui, deu 45 graus, olha, tá? Veja bem, se eu prolongar isso daqui, olha, e aqui, eu tenho que se aqui deu 45 graus, eu só vou colocar 45 graus aqui também, tá? Não ficou em escala aqui não, mas dá pra entender. Somando aqui, tem que ser 90 graus, né? Vou chamar isso daqui de Y, tá? Então, o que é Y? Olha só, essa distância aqui, distância horizontal, eu tenho. Distância horizontal, vou chamar ponto B aqui, ó. De A para B eu tenho, e vale 40 metros. Tá? Então, aqui é triângulo retângulo. Qual relação que eu uso? Então, veja bem. Se eu pegar aqui, 1,40 mais esse Y, olha só, mais 800, dá a cota, o quê? Do topo do prédio. Tá? Se eu pegar a cota do topo do prédio, né? A altitude ortométrica do topo do prédio, menos a altitude da base, me dá a altura. A altura do prédio. Então, o que que eu faço? Então, olha só. Se eu pegar aqui, aqui, eu tenho que envolver o quê? Tangente, porque, olha só, tangente de 45 graus, é o quê? Cateta oposto, distância horizontal de A para B, que eu tenho, medir, sobre cateta adjacente, que é o Y que eu quero. Então, tangente de 45 graus vai ser igual o quê? Cateta oposto, que é distância horizontal de A para B, sobre o quê? Cateta adjacente, que é o Y. Então, eu tenho que, olha só, Y vai ser igual cotangente, vou colocar aqui, ó, Y vezes tangente de 45 graus, igual a distância horizontal de A para B. Então, gente, olha só, distância horizontal, é, Y, Y vai ser igual distância horizontal de A para B vezes 1 sobre tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus vale 1, então, isso aqui vai ser igual, né, substituindo a 40, que é a distância horizontal de A para B, olha só, distância horizontal de 40 metros, vezes 1, que é igual a 40 metros. Então, olha só, se eu pegar aqui cota do prédio, a cota do topo, cota do topo, ou na verdade, a altitude do topo, tá, altitude ortopétrica do topo, vai ser igual o quê? É, vou colocar aqui, ó, C topo, vai ser igual a altitude ortopétrica do ponto A mais a altura do instrumento mais o Y, que é igual a 40 metros. Então, o C topo, o C topo vai ser igual 800 mais 1,4 mais 40. Então, C topo vai ser igual 841,4 metros, 841,4 metros, só que o que ele está pedindo? Se eu pegar, olha só, C topo, menos C da base, me dá a altura do prédio. Então, a altura do prédio vai ser igual C topo, menos C da base, que é C de B, tá, Então, isso aqui vai ser igual o quê? 841,40 menos C da base, 794 metros, dá igual, então, 841,4 menos 794, 47,4 metros. Então, vou procurar aqui, letra C, 47,4 metros, resposta correta, tá, então, dessa forma, a gente calcula.